Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Um evento no Palácio do Planalto marcou hoje os 200 dias de gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente assinou novas medidas de reestruturação da administração pública, como a revogação de mais de 900 leis e decretos para simplificar a vida do brasileiro. E reafirmou os compromissos do governo, entre eles o combate à corrupção. Estamos vencendo paradigmas. Seis meses sem uma acusação de corrupção no governo. Para os críticos não basta, é obrigação, é obrigação sim. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisa simples, mas que interessa a todos. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, até atender a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. O presidente Jair Bolsonaro também falou dos ministros, que segundo ele, formam um time que se dedica ao Brasil. Tique formou um time, e formou um time, eu columbre, que realmente represente o seu Brasil, no critério técnico, no critério de patriotismo. E esse time entrou em campo. Eu não os tenho como empregados meus, são meus parceiros, meus amigos. O Governo Agora fica por aqui. Essas e outras informações você acompanha no Repórter Brasil, às 8h15 da noite. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto